Boa tarde meu querido, minha querida. Hoje é um dia especial. Hoje é quarta-feira de busca ao Espírito Santo. Será que eu e você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é fiel a mim e a você. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, nessa tarde, que não tem uma pessoa tão maravilhosa do que o Espírito Santo. Vou te explicar para você entender. Quando Jesus subiu ao céu e foi sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele falou, eu não deixarei os meus filhinhos órfãos, enviarei o Espírito Santo do meu Pai e de mim, para que fique com eles sobre a terra. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que Ele não nos deixou órfãos. Ele não deixou órfãos, missionários da vitória. Não deixou órfãos. Ele deixou com que alguém cuidasse de nós. O Espírito Santo cuidasse de nós. O Espírito Santo direcionasse a nós. Guiasse o nosso passo. Iluminasse o nosso caminho. Aonde nós devemos andar. O caminho reto, justo e fiel. Pai que não olhasse nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Somente para a frente. E como eu e você tem tratado o Espírito Santo? Como eu e você tem visto o Espírito Santo, meu querido, minha querida? É uma boa pergunta. Será que nós temos tratado o Espírito Santo bem? Será que nós temos feito o Espírito Santo com o nosso amigo? Deixa eu te ensinar algo. Trata o Espírito Santo como você trata o ser humano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Espírito Santo, como é que vai? Convida Ele para almoçar com você. Convida o Espírito Santo para tomar o café da manhã com você. Convida o Espírito Santo para dormir com você, meu querido, minha querida. E eu tenho certeza que mais coisas o Espírito Santo fará sobre a minha e a sua vida. Receba dose de ânimo no dia de hoje para a sua vida. Trate o Espírito Santo como trate um amigo, como trate a sua mãe e o seu pai, como trata a sua esposa, como trata o seu filho. Fique em paz e que Deus te abençoe. Amém.